Oi, Rudes, paz do Senhor Jesus! Eu quero trazer mais uma palavra para o Sábado dos Sonhos. Hoje o vídeo, novamente, vai ser gravado na rua, né? De uma forma diferente, onde, apesar de ter barulho, não me incomodam. Então, eu peço àqueles que têm chegado no canal, ative o sininho, se inscreva, amém? Compartilhe os vídeos aqui, eu agradeço a Deus, agradeço a cada inscrito que tem compartilhado os vídeos. Ontem eu pedi uma palavra ao Senhor para esse Sábado dos Sonhos, uma palavra específica. E sai o livro de Cantares, capítulo 8, amém? E o tema dessa mensagem é um amor forte como a morte. Um amor forte como a morte. Então, vamos conhecer este amor que o Senhor quer falar na palavra para nós. Eu consagrei esse vídeo em oração, amém? A partir do momento que a gente já está lendo a palavra, aqui, já é um vídeo consagrado ao Senhor. Glória a Deus! E uma coisa eu quero dizer para vocês, nesse tempo de primavera, um tempo que existe uma agitação no mundo espiritual, e percebemos no mundo físico, né? Que vocês se alegrem. Mas como se alegrar? Se alegrem. A Bíblia fala sempre para se alegrar na esperança. Amém? E não entristecer. Porque estamos o que? Esperando no Senhor. Então, se alegrem. Se alegrem. Independente de qualquer coisa, Deus fala na palavra. Se alegrem. Eu vou atravessar a rua aqui, nós vamos meditar. Prontinho, atravessei. Então, eu peço que vocês abram a Bíblia aí no livro de Cantares, capítulo 8, vamos ler, verso 5 ao 7. Amém? A palavra nos diz. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve a tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Verso 6. Põe-me como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo. Labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor. Estou lendo aqui, tá pessoal? Nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desce toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Então, este tema, como eu citei no início do vídeo, é um amor forte como a morte. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, coloque as palavras na minha boca, Pai. Que não seja de mim, mas do Espírito do Senhor. Que o Senhor, Pai, traz esperança no nosso meio. Que o Senhor traz colheita no nosso meio, Pai. Neste mês de setembro, o qual a primavera vai iniciar no dia 22. Levanta-te vento norte, vem vento sul, que entre no nosso cônjuge, nosso jardim e colha frutos excelentes. Então, pessoal, eu acho que eu vou andar um pouquinho. Deixa eu ver. Talvez eu ande um pouquinho à medida que eu vou fazendo o vídeo. Cantares capítulo 8 é o último livro, é o último, desculpe. É o último capítulo, né? De Cantares. Que fala de um amor inalterável entre a sulamita, e Salomão. Sabemos no campo e quando entramos, que o segredo para a vida sentimental é Cantares. Cantares fala das músicas das músicas. Então, existem muitos textos bíblicos, né? Que baseamos para a nossa vida. Salmos podemos basear para a oração, né? As cartas de Tito, de Timóteo, podemos basear para o pastoreio, né? Inclusive que eu creio, sim, que Cantares... Olha como é que está bonito o dia, ó. Olha como é que a primavera, ela está vindo com o vento forte. Eu sinto até arrepio. Estou sentindo até na minha cabeça que arrepio. Então, Cantares é baseado para a nossa vida sentimental. Paulo, ele não casou, queridos. Muitos usam o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, sobre o casamento. Só que sulamita, ela casou com Salomão. Então, temos que basear em testemunhos. Amém? Basear em testemunhos. Eu vou andando mais um pouquinho. É diferente... Tem uma criança chorando ali. É diferente, queridos. Existem muitos conselheiros aí, baseando-se em Sarachiva, em Cláudio Duarte, em Eu Escolhi Esperar. Eles não escolheram esperar no Senhor, queridos. Esperar em Deus é esperar com paciência, longaminidade. A Bíblia fala que esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, tem muitos conselheiros aí, que eles estão apoiados no ventre, num Deus estranho. Não um Deus de toda a terra. Então, a Bíblia fala aqui, quem é essa? Amém? Que sobe do deserto e vem encostada aprazivelmente ao quê? Ao seu amado. Aqui também é uma alegoria que muitas pregações, eu não acho, na internet também, pregações a respeito disso. É o Espírito Santo que vai me tomar. Então, quem é essa? Que ela sobe aprazivelmente, né? Ao deserto. Então, Deus, Ele nos fará subir de muitos lugares. Amém? Eu vou meditando aqui ao mesmo tempo. Ela o quê? Vem encostada aprazivelmente ao seu amado. Então, aos poucos, essa mulher virá com o seu cônjuge. E aqui fala, debaixo de uma macieira, eu te despertei. Então, macieira vai falar de uma árvore de maçãs. Ah, macieira, isso é lógico, sim. Só que a macieira, ela confunde, igual nós estudamos no estúdio de Cantares, o canal Estandarte de Amor, que existe uma árvore que ela é muito parecida com a macieira. Só que ela é fatal. Ela mata. Só que essa árvore aqui que eu estou falando, é uma árvore que dá um fruto que ela é doce. É um fruto que faz bem para os dentes também, né? Entre aspas. Então, a macieira, quando você acaba de almoçar e come uma fruta da macieira, que é a maçã, os seus dentes ali, ó, você pode até escovar a dente, mas vai ajudar até na limpeza do dente. Amém? E o dente, na Bíblia, fala de vitalidade, fala de uma vida, o quê? Purificada. A sua vida, que simboliza o dente. Então, queridos, ali, ela foi despertada, a sulamita, ela foi despertada ao amor. E quando a gente observa no nosso meio, o meio cristão que está corrompido, adulterado, eles têm apagado o amor. Tentado o quê? Apagar o amor. Amém? Tentado apagar o amor. Então, a sulamita, ela foi despertada debaixo de uma boa árvore. Amém? No livro de Jonas, nos diz, não sei se é Jonas, é Jonas mesmo, que Deus, ele o quê? Colocou uma proteção, uma abóboda, uma árvore, acredito, né? Fez brotar em cima de Jonas, ali, para o proteger do calor. Então, ela sobe do deserto e vem encostada aprazivelmente ao seu amado. Ela vem encostada em Cristo, que é o conselheiro. Porque está escrito que repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho. Então, qual conselheiro você tem ouvido? O conselheiro de cantares, que é Jesus? Cantar de Salomão para a vida sentimental, que está alinhada à vida financeira, que está alinhada à vida espiritual. Amém? Porque Deus disse, desde o princípio, que não é bom o homem ficar só. Só que tem conselhadas humanas aí, nesses canais grandes, que diz o seguinte, que eu tenho até visto e tenho me entristecido com isso. Ah, não! Jesus ficou só... Fica se escondendo atrás da cruz, né? Jesus disse, né? Mulheres de Jerusalém, está lá em Lucas, acho que 23 ou 28, né? Não chorai por mim, chorai por vós e vossos filhos. Chorai o quê? Pela sua vida de casada. Jesus, ele cumpriu a missão dele. Só que a nossa missão é o quê? Que com dores gerará filhos. Então, a nossa missão é viver a vida matrimonial. Sim, Deus disse que não era bom o homem viver só. Amém? O caso de celibato, ele é raro, só que Deus, ele coloca esse desejo em seu coração. Se você está ouvindo essa palavra, Deus, ele tem colocado esse desejo no teu coração. Então, ali, você foi despertada debaixo de uma macieira. Tem muita gente saindo da macieira e indo para uma árvore. Eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar e coloco aqui no comentário. De indo debaixo para... Sendo despertado, mas indo para a conselhada de outras árvores. Árvores que têm matado sonhos. Árvore que tem dito, ah, não, você pode ficar sozinho. Ah, é bom ser solteiro. Fique 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não ensina aí Sarashiva? Não, queridos, Deus não nos chamou para isso. Ele tem pressa nesse encontro. Amém? Glória a Deus. E Jesus, ele veio cumprir uma missão de salvação. Amém? E a missão dele inclui várias áreas. Inclusive salvar você na vida sentimental. E te dizer que não é bom que viva só. Que o Senhor preparará essa mulher idônea e semelhante. Então, ali esteve a tua mãe com dores. Ali esteve aquela que te deu a luz. Então, quem tem te dado a luz? Aqueles que habitam nos montes. E quem Deus chamou no nosso ministério? Perdão, queridos. A Silvia. Deus tem chamado a Silvia para nos gerar. Amém? Então, quem tem gerado? Ah, seu pai, sua mãe. Mas a maioria dos familiares, o que zomba da nossa vida sentimental? Ele tem nos chamar. Deus tem chamado essas pessoas para nos dar a luz? Não. Quem dá a luz a nossa vida sentimental? Aquele que Deus chamou. Que com dores a tua mãe. Quem é a sua mãe e seu pai espiritual? Quem sobe nos montes pela sua vida? Quem zela pela tua alma? Quem você tem dado crédito? Porque essas conselhadas humanas aí, de canais de relacionamento, eles não têm gerado justiça no ventre. O ventre deles é estéreo. Porque eles não oram pela vida sentimental. Eles dão conselhadas humanas. Não produzem fruto no mundo espiritual. Os demônios atacam eles. Amém? Muitas vezes são influenciados, e de fato, por doutrinas de demônios. Só que o Senhor nos chamou para ser luz. E dar a luz a nossa promessa. Só que precisamos de paz espirituais. Amém? Verso 6. Põe-me como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. Aquecê-lo. Eu creio que fala de alma gêmea. Porque aquilo que sela, aquilo que Deus une, o homem não separe. E eu creio que isso vem antes de acontecer o processo e acontecer o encontro. Então, a sulamita, ela que ora. Eu creio que isso pode ser usado como oração. Põe-me como selo, Senhor. Sobre o que? O braço do meu amado. Porque este amor é mais forte do que a morte. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele venceu a morte. Amém? Então, ele é duro como um amor que vem do alto. Nada pode impedir esse amor. E aqui fala, as suas brasas são brasas de fogo. Labaredas do Senhor. A Bíblia, ela vai nos dizer que fogo é o espírito também. Então, esse amor é como fogo. Esse amor são como brasas de fogo. Amém? Põe como selo sobre o teu braço. Então, esse amor, amados, não pode separar você do seu amado. Porque aqui está falando que aqui, ó, ele é forte. Ele é brasas. Ele é do próprio Senhor. Os sete espíritos de Deus. Amém? Que repousará sobre esse relacionamento. Glória a Deus. E para finalizar aqui, nesse contexto, né? As muitas águas não poderiam apagar esse amor. Nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente desprezaria. Águas fala de povos, igual em Apocalipse. Amém? Águas fala de povos, fala de pessoas inconstantes, ímpios, inimigos também da cruz. Então, as muitas águas, as agitações, inclusive nessa primavera, no mundo espiritual, não podem apagar este amor. Este amor, amados, é um amor que, o que Deus uniu, o homem não separe. Nós temos que aprender a orar. O que o Senhor uniu, o homem não separe. Então, o que Deus uniu? Você e seu amado, mulher. O que Deus uniu, primeiro, no mundo espiritual, o homem não separe. Amém? Os advogados e juízes desse mundo não separem. Amém? Se seu cônjuge quer separar o homem, não separe. Porque Deus, ele não separa aquilo que ele une. Grava essa palavra. Deus não separa aquilo que ele une. Amém? Deus não separa aquilo que ele une. Porque Deus, ele não é homem, para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então, se Deus tem colocado esse desejo no teu coração, é porque ele já uniu. Ele já colocou um selo na tua alma e na alma do seu esposo, mulher que ouve e homem que ouve. Deus já colocou um selo. E o que é esse selo? É este amor. Este amor que não vem da terra. Este amor que se alegra na esperança. Então, você tem se alegrado na esperança? Ou você tem entristecido? Porque o amor de Deus, ele tudo suporta, tudo crê. Arabás, soracão, talaxê. Ele tudo espera. Então, as muitas águas, as dificuldades, o processo, a luta que enfrentamos todos os dias na madrugada, até para levantar, porque eu confesso que não tem sido fácil. Não poderá afogar. Porque o que Deus fez, esse selo de almas gêmeas, não pode ser apagado. Ele vai ser desprezado. Porque você já tem uma aliança com Deus. E Deus vai te entregar um presente. Porque, de fato, o Criador de toda a terra, ele é o seu marido. Ele é o seu marido. Então, ele vai te entregar essa promessa. Só que você tem que pedir para colocar um selo, esse selo, na sua alma e no coração do seu esposo. Para que quando você encontrar ele, ou reencontrar, não separe. Porque as muitas dificuldades, porque Deus, queridos, ele tem compromisso com a palavra dele. Então, o que ele uniu, o que ele uniu, o homem não vai poder separar. Porque Deus, ele tem responsabilidade conosco. Quando obedecemos a vontade dele, quando nos sujeitamos à voz dele, porque ele vai cumprir aquilo que ele decretou. O compromisso, que eu digo, é com a palavra dele. Então, as muitas águas, as muitas dificuldades, não vão apagar o amor. Porque, por mais que tenha conselhos humanos, não pode apagar esse amor. Porque esse amor é forte como a morte. Ele é tão forte quanto a morte, que somente a morte pode separar. E a morte, ela vem de Deus. Porque Deus é que dá a última palavra ao ser humano, em vida. Porque Jesus é o que venceu a morte. Então, olha que profundo, o amor inalterável entre Cristo e a igreja. Entre o homem e a mulher. O amor que Deus faz. O amor que Deus une. E nada pode separar. Um amor que não encontra nessa terra. Um amor que Deus faz. E que o homem, ele não tem a última palavra. Por isso que quando lá no altar, vocês vão fazer a promessa perante Deus, diz, né? Até que a morte o separe. Porque é um amor inalterável. Que primeiro foi feito nos céus. Que primeiro, espiritualmente. Então, é muito sério se casar com uma pessoa. É muito sério. Mas, quando você se apoia em Deus. Quando você busca em Deus. Você começa a descansar. Amém? E entende que esse amor, ele não pode ser alterado. Igual hoje, na terra. Estamos aqui. Esperando no Senhor. Em algum momento, eu creio que o meu cônjuge. Ele está ansiando por esse amor. Porque eu li aqui, eu profetizei. E vocês profetizaram. Põe como selo sobre o teu coração. Põe como selo o que? A alma. Afeição. A alegria. Arabá, sorecão, telaxê. Então, nós oramos por esse amor. Que ele seja forte como a morte. Tem muita gente ensinando aí. Ah, que não profetize. Ah, não sonhe. Pelo contrário. Deus chamou a gente para sonhar. Deus chamou-nos para profetizar. Levanta-te, vento norte. Vem, vento sul. Que entre o nosso amado e nosso jardim. No meu jardim. E colha frutos excelentes. Que entre o seu amado e seu jardim. E colha frutos excelentes. Só que para colher frutos excelentes. Temos que regar essa semente. Temos que profetizar. Orar, orar, desejar. Amém? Cultivar o sonho que Deus colocou em nosso coração. Para que essa semente germine. Ela vire uma macieira. Ela vire uma árvore. Ela se transforme numa árvore que dê bons frutos. Frutos de arrependimento. Frutos de cura. Frutos de libertação. Frutos para a vida eterna. Aleluias. Glória a Deus. Porque o Espírito de Deus está no nosso meio. O Espírito da verdade está sobre mim. O Espírito da verdade está sobre mim. Aleluia. Sobre ti. E nos ungiu para proclamar as boas novas. Aos mansos. Aos contritos de coração. Aqueles que choram em Sião. Aramanás Sorakam Talaxê. Aleluias. Aleluias. Um amor inalterável. Um amor que esse mundo não conheceu. Um amor que esse mundo... Quem deu crédito? A nossa pregação. Quem manifestou o braço forte do Senhor. Amém? Independente das pessoas não crer. Você crê. Porque quem te gerou foi o que Deus chamou. Deus chamou pessoas para ser irmãos na fé. Deus chamou mães e pais espirituais. Deus chamou você para gerar. E Deus levantou uma pessoa para te gerar também. E você gerará seu filho com dores. Os dores do mundo. As muitas águas não vão apagar este amor. Porque você dará a luz. Com dores terá filhos. Gênesis está escrito. Com dores terá filhos. Por causa do pecado. Por causa da corrupção geral. Amém? Então o Senhor não disse que a gente não vai deixar de receber. Ele disse que com dores. Mas esse amor... Ele será inalterável. Inalterável. Porque Deus tem compromisso com a verdade. Que ele institui. Ele instituiu a verdade. Então queridos. Atente-se hoje. A voz do Senhor. Cultive. Os sonhos que Deus colocou no teu coração. Porque Jesus se alegra. E ele diz. E eu finalizo essa palavra. Pai em nome de Jesus. Gere frutos ao Pai em cada coração. No nome de Jesus. E eu finalizo essa palavra. Alegrai-vos na esperança. Essa é a esperança que não se vê. Essa é a esperança que você recebe. Receba desse alimento. No nome de Jesus. Porque ele produz frutos eternos. E medite em Romanos capítulo 12. Ficam na paz do Senhor. E com a paz do Senhor.